Música Olá, uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois de um acidente na BR-265 na manhã de ontem. De acordo com a polícia militar, Sebastião Pereira da Silva, de 86 anos, conduzia seu veículo no sentido BR-381 quando perdeu o controle da direção e capotou. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A passageira Clélia Nisseia Rezende da Silva, de 54 anos, foi levada à Unidade Regional de Pronto Atendimento com ferimentos leves. E confira as vagas de emprego disponíveis em Lavras nesta segunda-feira. No Cine, há vagas para assistente administrativo, auxiliar de lavanderia, caseiro, chaveiro, cozinheiro, empregada doméstica, encarregado de obras, instalador de alarme residencial, oficial de serviços gerais, operador de retroescavadeira, padeiro, porteiro, repositor de mercadorias, serralheiro, trabalhador rural e vendedor. O Cine atende em dois endereços, na Praça Monsenhor Domingos Pinheiro, nº 79, no centro, ou na Rua João Gonçalves Godinho, nº 195, bairro Jardim Europa. E no Universitário é notícias de logo mais, você confere os seguintes destaques. Tradicional desfile dos atletas e ginástica Geral do Gamo, marcam as festividades de 142 anos da instituição. Saiba como foi a segunda edição do Duatão Rural da UFLA. E ainda a primeira festa da Polenta e Festival Palco Itália Itinerante movimentaram a cidade de Luminárias. Eu fico por aqui. Outras informações logo mais no Universitário Notícias, às 7h30 da noite. E lembrando que logo em seguida tem o programa Esporte em Foco. A gente espera por você. Até lá! Esporte em Foco.